Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal. Hoje eu vim compartilhar com vocês mais uma ideia para fazer usando as sacolinhas plásticas. Hoje eu vou mostrar para vocês como fazer carteirinhas como essa. Ela tem três divisórias. E aqui, se preferir, pode colocar um botão. Eu fiz essa correntinha para fechar. Pessoal, e se você ainda não souber como cortar a sacola para fazer o fio, aqui no canal tem vídeo que eu mostro como eu corto a sacolinha, tá bom? Vou começar aqui. Vou começar aqui fazendo 45 correntinhas. Pronto, fiz as 45 correntinhas. Agora eu faço... Mais uma. Aí eu viro a correntinha. E começo a fazer ponto baixo. Vai na parte de trás da correntinha. Olha, eu terminei aqui. Agora, eu faço uma correntinha. Viro. E continuo. Aí vou aqui no segundo ponto. E continuo fazendo ponto baixo. Pronto, fiz mais uma carreira de ponto baixo. Pronto, fiz mais uma carreira de ponto baixo. Aí, novamente, chegou no fim. Faz uma corrente. Vira. E continua o ponto baixo. Até completar 11 carreiras. Pronto, completei aqui as 11 carreiras. Agora, eu faço... Uma correntinha. E viro o trabalho. Aqui, eu vou contar 15 pontos. Vou fazer ponto baixo em 15 pontos. Pronto, pessoal. Fiz 15 pontos baixos. Agora, eu viro a peça. Viro a peça. Faço uma correntinha. E continua fazendo ponto baixo. Essa parte aqui... Vai ser a outra parte da carteirinha. Aqui vão ser 25 carreiras. Pronto, pessoal. Finalizei aqui as 25 carreiras. Aqui ficaram 11 e aqui 25. Agora, é só fechar a carteirinha e costurar. Essa parte vai ficar assim. E essa outra assim. Aí, aqui... Eu vou dar um nozinho. E pra costurar a carteirinha, pessoal. Eu vou usar essa agulha aqui. Pronto. Coloquei aqui a linha, o fio na agulha. Agora, vou começar a costurar a carteirinha. Olha, pessoal. Eu costurei aqui. Agora, eu vou passando a agulha por aqui. E... E aí... E aí... E aí... Olha, pessoal. Chegou aqui do outro lado. E aí... Aí, vai costurando aqui. Pronto, pessoal. Eu terminei aqui de costurar a carteirinha. E aqui é só cortar e colocar o fio aqui pra dentro. Agora, eu vou fazer essa parte aqui. Agora, eu vou fazer esse ponto aqui. E aqui, pessoal. É só fazer o anelzinho e fazer ponto baixo. Fiz uma volta de ponto baixo. Aí, agora, eu faço outra volta com ponto baixo. Só que aqui dentro, por cima desses pontos aqui. Olha, pessoal. E aqui, é só fazer uma corrente que fique bom aqui no tamanho. Pronto. Eu já fiz aqui a correntinha. Agora, eu vou costurar a correntinha aqui. Pra depois costurar aqui. Pronto. Pronto. Pronto, pessoal. Costurei aqui a correntinha. Pronto. Agora, eu vou prender aqui. Aí, tem que ter cuidado aqui pra não costurar o bolso aqui. Pronto. Pronto. Pronto, pessoal. E aqui tá a carteirinha. Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe seu like, se inscreve no canal e até o próximo vídeo. Tchau!